Não deixe o botão bravo no Roblox! Olha só pessoal, este botão que fica aqui no meio que já nem dá pra se ver mais É um botão verde e o meu objetivo é não deixar ele bravo Mas como que eu não deixo esse botão bravo? Apenas não fazendo nada, mas sempre tem uma pessoa pra apertar o botão E se você deixa o botão nervoso, ele faz coisas que não são legais Tipo colocar aqui pra você ter que pular em jacarés pra voltar Olha só, quando ele tá assim vermelhão nervoso Ele já ficou bravo, você não pode clicar nele Dá super vontade de clicar nele, olha ele tá verde aqui, sorridente Mas se clica é isso que acontece Ele fica nervoso, agora eu tô sendo simplesmente abduzido por aliens Ó, deixa o like aí no vídeo, senão você sabe o que vai acontecer né Eu vou ficar nervoso, então deixa o gostei aí rapaz Por favor, deixa o like aí, não faz isso comigo não Deixa feliz aí, deixa o gostei E também se inscreva, porque agora eu que vou deixar o botão bravo Depois dessa aqui eu vou apertar Eu vou apertar, não tenho tempo pra perder Não acredito, apertaram antes de mim Ai, que que é isso? Tá Ah, fechou tudo Não, 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 agora eu aperto Eu apertei, dessa vez fui eu Só que eu vou ter que completar uma corrida Sempre aparece algo muito aleatório Eu vou ter que fazer aqui Ai meu Deus, eu tenho que ser rápido Eu tenho que ser rápido e não cair, meu Sério Calma, calma Passei E aí? Tá, eu completei agora Eu tenho que voltar pra a ilha Acho que é isso né Eu retornei aqui Ô, foi bem demais Não, não, o que que foi isso? De primeira? Não, não, não Ótimo Agora já o pessoal já não tá conseguindo passar Teve gente que foi eliminada lá Mas passei de boa Passei de boa Agora tem que apertar O que que tá acontecendo agora? Tá, eu tenho que cair lá embaixo Ô Tinha que passar nesse anel minúsculo É, rapaz, é complicado É complicado É complicado, mas eu acertei Enquanto isso eu tô pegando também moedas Pera aí Tremor Simplesmente tá rolando um terremoto aqui Ô, beleza Que top Que top Ótimo, ótimo Tá, esse aqui só vai ficar tremendo toda a tela Mas se bem que não tá tremendo Acho que a terra E sim tremendo apenas a minha tela É um troll, né Só que pera aí, agora Vou ter que completar a corrida aqui O mais rápido possível Pulando por essas partes Agarrando aqui Eu vou ser o primeiro a terminar de novo Terminei de boa Terminei de boa Aí a moeda é minha Acho que o cara roubou Eu não vi se eu peguei a moeda Eu não sei se realmente fui eu Ou se foi o cara Mas agora Vai rolar o tsunami Eu preciso ser o mais rápido possível Vai Não, 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 não Não, 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 não Sério, vai acertar Vai me acertar Sobrevivi A tempo, sério Foi no limite Foi no limite Olha o tsunami gigante aí Eu tenho que descer pra pegar a moeda primeiro Não rouba O cara roubou minha moeda Eu acho Eu vou apertar o botão agora de vingança Peraí, e agora? Eu, eu tô Eu tô numa montanha Que tem uma pedra que rola gigante Tem que desviar de lava Tem que desviar da lava aqui Eu tenho que cruzar Eu não consegui cruzar a ponte Eu achei que seria bom Tudo bem, tudo bem Olha, eu tô com 192 moedas, pessoal Vamos ver se dá pra comprar já algo na loja com isso Porque as moedas não são à toas Uma pizza e 50 moedas O que que tá acontecendo, meu Deus? Eu fui engolido por um nube gigante Eu caí na privada Ótimo, ótimo Lindo Nube gigante me engoliu e depois me mandou direto pra privada Foi incrível E agora eu tenho que cair Ih, eu tenho que ir descendo Tá bom Cara, não tem tempo a perder nesse mapa Só porque eu fiquei um tempinho parado Eu fui amassado por aquela parte lá Peraí, eu tenho que sobreviver ao spliff agora Simplesmente vai começar, né? E vai ficar sumindo os blocos que eu piso E onde as pessoas pisam também Ai, sai daqui, menina Faz isso comigo não Tá, pelo menos aqui retorna os blocos Ah, então tá tranquilo Eu só vou tentar acabar aqui com a vida dos outros Mas não sei se vai dar certo Ai, ai, ai Quase que a minha vai embora Quase que a minha vida vai embora Mas acho difícil, hein? Eu eliminar essa pessoa aqui Eu acho muito difícil Acho muito difícil Não deu, não deu Pelo menos eu venci, né? Pelo menos esse eu ganhei Shrek the Killer É o Shrek do mal, pessoal Olha só, ele tá louco pra dar um abraço Todo retão o Shrek Todo bizarro Ó, ficou uma beleza Gostei aí o Shrek Já me eliminou umas 12 vezes Chega, rapaz Mas ó, na loja tem uma pizza Que custa 50 moedas A Bloxicola Sem Ah, isso aqui que é interessante Tem a mola do Super Pulo E a mola da velocidade Acho que a da velocidade é vermelha E a do Super Pulo deve ser azul A da velocidade que eu acho que é Ela custa 1500 É muito caro Já a do Super Pulo Custa 500 moedas Não preciso nem falar qual é mais fácil de conseguir, né? Só que aí que tá, né, pessoal? Pra eu conseguir a mola do Super Pulo Eu vou ter que precisar ainda De 500 Eu tenho nem a metade Eu precisaria pelo menos de 250 Pra ter a metade Vou ter que juntar mais moedas Resumindo Vamos ficar aqui no meio Vamos tentar sempre sobreviver Que sobrevivendo eu vou ganhar dinheiro de graça Aqui, ó Olha lá Dinheiro de graça em 5 segundos Aí eu vou receber Tá chovendo Tá chovendo tacos O que tá acontecendo, meu Deus? Ah, acabou a graça agora Foi atingido Foi atingido pelo taco Chovendo tacos Ótimo Agora vamos ver Tá bom Ai, meu Deus Simplesmente era a cara nervosa lá E depois cuspiu um poder gigante Peraí Eu tenho que ficar Eu só percebi depois que eu tinha que ficar no botão Tá, vamos apertar de novo Esse botão aqui tá folgado, hein? Peraí Agora vai rolar uma corrida Mas descendo Meu Deus Eu tenho que me manter bem Não, não, não Isso, isso, isso Eu tô caindo com a máxima de velocidade possível Com a máxima de velocidade possível Eu tenho que me manter vivo Vai Pera, eu vou cair direto é pro void Mas isso não é possível Eu perdi minha vida à toa Agora Agora, meu Deus Eu tenho que descer Eu tenho que descer Antes que eu seja amassado pelo teto Antes Antes, antes, antes Cheguei Deu certo Dessa vez eu sobrevivi, cara Sério Não dá, não dá Eu não tenho tempo pra respirar Eu não tenho como respirar, pessoal O pessoal já sai apertando Dessa vez eu também ajudei, né? Eu apertei E eu, como sou um cara inteligente Dessa vez Nem vou sair da ilha Quem sai da ilha é muito besta, rapaz Se você parar pra pensar Eu vou completar esse desafio inteiro Pra quê? Eu não ganho nada de especial Já se eu fico aqui Eu fico pegando todas as moedas que geram E é muito mais inteligente da minha parte Vai acabar aqui o desafio Só que tem um botão aqui na tela Que tá toda hora aqui Gigantesco E eu tenho que confessar pra vocês Que eu não paro de olhar pra ele E tô com vontade de usar Que é este botão aqui Vermelho escrito Nuke all players O que que seria isso aqui, pessoal? É pra explodir todos os jogadores Pelo que parece Pelo nome, né? O nome, pelo menos, é isso Eu vou gastar 100 Robux pra Pra fazer isso O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? Vem um carro gigante E um cara falando Vrum Meu, pera aí E agora? Que isso? Eu não posso ser pego pela parede Não, 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 não Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui no limite Ah, mas se eu fico no limite Eu sou amassado pelo espinho Não tem muito o que fazer, né? Eu acho que eu vou explodir todo mundo Ai, não, de novo Não, 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 não Vou tentar ficar de lado Vou tentar ficar de lado, talvez Ó, esse aqui é o meu limite Isso, agora consegui Não, não, agora eu vou explodir todo mundo Vou gastar meu 100 Mas é possível, cara Eu não tenho como testar Eu vou descer isso aqui sozinho até a pé Cansei, cansei Ai, ai, ai Me acertou A menina me acertou Não, 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 não Agora eu quero ser acertado mesmo Demora demais pra descer Vai, 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 vai Agora já era Não, ainda tinha sobrado um pra eu pegar Agora já era tudo Eu não vou conseguir Ih, morri Não teve jeito Não teve jeito Ah, agora eu vou aproveitar Já que esse aqui é mais tranquilo de sobreviver Que é o laser Agora sim eu vou comprar Você não deixou o like? Deixa agora Porque eu comprei a bomba Agora sim A bomba nuclear foi lançada Vamos ver que... Meu Deus Simplesmente surgiu uma explosão Uma zona nuclear aqui no meio E acabou Acabou Ótimo Era só isso, cara E agora eu tenho que descer simplesmente esse arco-íris gigante aqui, cara Mas a bomba não fez nada demais Fiquei até um pouco triste Eu vou comprar mais uma vez Não Não, 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 não Eu fui engolido pelo noob e tô sendo jogada privada de novo Eu vou comprar realmente mais uma vez a bomba Chega, chega Esse pessoal tá muito folgado Já tá comprado Ai, não Não, não, não Eu tenho que sobreviver Eu tenho que sobreviver E agora a bomba ainda foi lançada Ai, fui eliminado Eu não vou conseguir nem ver o lançamento da bomba Explodiu tudo lá embaixo, pelo menos Explodiu tudo lá embaixo Eu não acredito que eu fiz isso, pessoal Mas eu comprei de novo Mas dessa vez, pra ninguém terminar vivo Porque a bomba vai explodir e eliminar todo mundo Agora sim Agora eu parei Foi a terceira vez que eu fiz isso, cara Eu gostei demais, eu acho Passei um pouco até do limite Vamos tentar cruzar agora o caminho Ai, ai, ai Eu tenho que fazer isso logo Pera, o que que tá chegando? Tem uma mão Uma luva gigante Isso aqui é tipo o Death Run Não sei se vocês conhecem, pessoal O mapa do Death Run do Roblox Mas é perseguido por uma luva Ela não é tão gigante assim Mas ela tá vindo atrás Ela tá vindo atrás Eu preciso completar Eu não posso ser pego O que que acontece se eu completar? Não acontece nada A luva vai me pegar de qualquer forma Não, não, não Para Para a luva Chega Stop Para isso Mas eu perco no final, né? Beleza Agora é a montanha de novo Eu? Eu, pessoal Não vou ficar besta aqui, não Cruzando a montanha Dessa vez eu vou fazer algo especial Vou comprar os itens que eu não comprei Eu, como tenho 390 moedas Eu vou aproveitar para comprar uma pizza Vamos ver se vale a pena Um pedacinho de pizza Tá, eu posso comer a pizza E não acontece mais nada Uma ótima função Adorei aí Muito obrigado Mapa Por me deixar comprar pizza Eu só gastei 50 moedas à toa, né? Será que eu faço o que eu tô pensando, cara? Gasto 100 moedas na Bloxicola Olha, se eu completar essa parte dos crocodilos, eu gasto Se eu não completar, eu não gasto Tá, eu vou completar de boa Eu completei com a maior tranquilidade Ai, não Ai, ai, ai Era o dinheiro que eu ia gastar na mola 100, 100, 100 moedas Comprei a Bloxicola E, é... O máximo que ela faz é um barulho de refrigerante E agora vai explodir tudo a bomba É, eu deveria ter guardado para comprar a mola, né? Será que não tem como eu comprar dinheiro? Não Tem como eu comprar portal gun, pessoal Só que é um pouco absurdo Mil Robux A nuvem voadora do Goku é quanto? Eu acho que é a mesma coisa, né? Vamos ver É 440, cara Eu queria dinheiro é para comprar, na verdade Comprar a mola Eu vou comprar essa mola Eu vou comprar ela agora Pessoal, eu tava aqui esperando Achando que não tinha como me ajudar Que ia conseguir moedas Mas eu estava errado Eu não percebi que o tempo todo tinha um botão aqui Demais Aí eu posso comprar mais moedas Ó, para o que eu preciso agora? Eu acho que eu não preciso de muita, não Eu poderia comprar já direto 2.500, né? Será que não vale? É 160 Robux Mil moedas? Vamos ver quanto é? É 60 Mas, cara, como eu já quero comprar já os dois itens E vai demorar para eu conseguir 500 Eu vou comprar 2.500 Vocês vão ver 2.500 moedas eu vou comprar Agora não vai ter jeito, rapaz Eu tô com 2.800 moedas no mapa E com isso Eu vou poder comprar Essa mola azul Que eu vou comprar ela agora Espero que você tenha se inscrevido no canal, hein? Com a mola azul eu consigo Realmente super pulo? Ou... É... É... Acho que pulo em câmera lenta Deixa só sumir os lasers aqui Que eu vou conseguir ter noção do que ela faz aqui Essa mola É... O laser não acabou ainda Minha tela não para de tremer, cara Eu vou me eliminar para ver se para Não para de tremer a minha tela Pronto Mas o laser que... Pera O laser não O que essa mola faz? Cara Essa mola faz alguma coisa? E eu acho que eu tô... Eu tô pulando da mesma forma, pessoal Eu tô pulando da mesma altura Eu fui enganado Essa mola não faz nada Ah, não Eu vou ter que comprar a mola vermelha A mola vermelha é 1.500 Comprei Vamos ver Meu O que aconteceu com a minha cabeça? Ficou gigante Ok Mas a mola vermelha me dá velocidade Me dá velocidade, pelo menos A mola vermelha não mentiu em nenhum momento Mas já a mola azul, pessoal Maior decepção Eu achei que a mola azul ia conseguir me fazer deixar pulando alto Mas não A única mola que faz alguma coisa é a vermelha Olha a azul aí, ó Faz nada Tchau Tchau Obrigado.